Novo tipo de diabetes? Que história é essa? Nesse vídeo eu vou te falar sobre o diabetes tipulada. Raríssimos vídeos aqui na internet abordam esse assunto. Até eu queria te perguntar, você conhecia já o diabetes tipulada? Escreve pra mim, também coloca se você tem diabetes tipo 1, tipo 2, pré-diabetes. Qual parte do mundo que você fala? Qual a cidade e o estado? Bom, vamos lá. Primeiro, que o diabetes tipulada não é um tipo de diabetes tão novo assim. Eu coloquei esse título, novo tipo de diabetes, porque provavelmente é novo pra você. Provavelmente você não conhecia, porque é muito pouco falado. São raríssimos vídeos aqui na internet que falam sobre o diabetes tipulada. E é tema de muitas perguntas. Aliás, eu não encontrei nenhum vídeo feito por especialista em diabetes como eu. Então, preste atenção que todas as informações desse vídeo aqui são científicas. Vamos fazer uma meta de 10 mil likes. Então, já clica no curtir, até pela importância desse vídeo. O que é o diabetes tipulada? O que significa LADA? Diabetes autoimune latente. É uma sigla em inglês. Mas por que ela tente? Porque é uma doença autoimune. O seu próprio corpo vai produzir autoanticorpos que vão atacar as células que produzem insulina. As células beta do pâncreas. Geralmente, esse autoanticorpo é o antigade. É uma das características da doença. Eu vou escrever aqui o nome. Então, o que acontece? Você mesmo produz, o seu corpo passa a atacar essas células beta que produzem insulina. Qual a consequência disso? Se você está com a produção de insulina afetada, o açúcar no sangue começa a aumentar. Então, uma das características, além de ser uma doença autoimune, é que você vai ter níveis mais elevados de açúcar no sangue. E esses níveis, geralmente, têm uma progressão mais rápida do que o diabetes tipo 2, por exemplo. Que é o tipo de diabetes mais frequente. Então, você tem o diagnóstico de diabetes e você tem uma progressão mais rápida. Você tem uma doença mais agressiva. Geralmente, entre 6 e 12 meses, é necessário o uso de insulina. O tratamento com insulina. Que também é uma característica marcante. Por quê? Porque a tendência é esses autoanticorpos atacarem as células beta e acabarem destruindo elas com o tempo. Por que isso não acontece do dia para a noite? Porque esse ataque demora um tempo para as células perderem totalmente a função. E quais são as causas do diabetes estipulada? A causa é autoimune, como eu expliquei para vocês. A genética também tem um papel importante. Nós já sabemos que alguns genes estão envolvidos, são mais frequentes em pacientes que têm diabetes estipulada, de quem não tem. E o estresse também seria um fator de gatilho. Muitas pessoas relacionam, isso não é bem claro ainda, mas algumas pessoas relacionam períodos muito estressantes com o aparecimento do diabetes estipulada. Como se fosse um gatilho para autoimunidade. O diabetes estipulada não tem relação direta com mal alimentação, sedentarismo, obesidade. Ao contrário do diabetes tipo 2, é outra diferença que sim tem relação direta. Então, uma doença autoimune. E a característica que nós temos aqui, que muitas vezes o paciente vai ter sintomas clássicos de diabetes. Por que eu digo isso? Porque no diabetes tipo 2, a maioria não vai apresentar sintoma. No diabetes estipulada, assim como no diabetes tipo 1, você vai ter sintomas de açúcar no sangue muito alto. Quando a glicemia aumenta muito. O que vai acontecer? Você vai ficar fraco. Então, fadiga é um dos sintomas. Outro sintoma. Muita sede. Você tenta beber. Você tem um estímulo para beber mais líquidos. Para tentar compensar isso. Um dos mecanismos que o nosso corpo tenta para controlar isso, para compensar, é justamente ingerir mais água. Por consequência, você também vai muito no banheiro. Então, muita sede vai muito no banheiro. É a chamada poliúria. Você urina muito. Também tem uma característica de perder açúcar pelo xixi. Chama de glicosúria. Quando a glicose acaba sendo eliminada pelos rins, como um mecanismo de defesa também. Então, quando eu falo isso, formigas no banheiro também é um sinal. Tem que ficar atento. Muitas vezes o paciente acaba descobrindo por esse sinal. Pensando bem, tinha muita formiga no meu banheiro. Porque a urina acaba ficando doce. Isso acaba atraindo insetos. Até o nome, diabetes mellitus, é por causa disso. Diabetes significa sifão, porque o paciente urina muito. É do grego. Vem do grego essa palavra. E mellitus, o latim, de mel, doce. Então, formigas no banheiro também pode ser um sinal de diabetes lada. Qual é outro sinal? Emagrecimento. Então, perda de peso. Ao contrário do que muita gente acha. Ah, o diabetes engorda. Na fase mais avançada, quando o açúcar está mais elevado no sangue, você vai sim emagrecer. Porque a insulina não vai conseguir fazer o seu papel. Que é pegar esse açúcar do sangue e levar para dentro das células, para dentro dos músculos. E a função da insulina é justamente essa. Nos dá energia. É o hormônio mais anabólico do nosso corpo. Então, emagrecimento. Esses são os sintomas do diabetes tipulada. Muitas vezes, quando você vai fazer o exame de rotina, você pode descobrir o diabetes tipulada numa fase mais inicial. Quando você ainda não vai ter esses sintomas. Então, não impede. Se você... Ah, eu não tive isso. Pode ser que deu a causalidade de você fazer o exame quando a doença estava ainda no início. Antes da progressão. Antes de você ter um nível maior de açúcar no sangue. Como o diabetes tipulada é uma doença autoimune latente do adulto, a idade média do diagnóstico é 35 anos. Mas nada impede que esse diagnóstico ou que a doença apareça numa idade mais avançada. Isso não é uma regra absoluta. Antes de eu falar sobre tratamento, eu queria destacar a importância do paciente que tem diabetes lada ficar atento para outras doenças autoimunes, como doença na tireoide. A própria tireoide de Hashimoto ou doença de Graves, o hipertireoidismo. Por quê? Porque quem tem diabetes lada vai ter uma chance aumentada de ter outras doenças associadas. A própria doença celíaca, intolerância ao glúten. Então, preste atenção nisso. E como é feito o tratamento? Primeiro, os pacientes que tiveram o diagnóstico numa fase inicial, muitas vezes eles recebem remédios antidiabéticos, como metformina, por exemplo. Porque nem sempre no diagnóstico acaba sendo claro o tipo de diabetes que o paciente tem. Muitas vezes eu leio os comentários aqui, ah, meu médico disse que ele não conseguiu determinar qual era o meu tipo de diabetes. Às vezes você pode ter a maior experiência do mundo, mas isso não fica tão claro. Então, não tem como cravar muitas vezes com um exame só. Então, muitas vezes o paciente recebe o tratamento com remédios orais e ele tem essa característica de progredir mais rapidamente pro uso de insulina. Os pacientes tipulada, como eles têm um ataque às células que produzem insulina, eles vão precisar utilizar insulina. Isso é muito variável se vai ser no diagnóstico ou 6, 12 meses depois, mas a tendência é acontecer essa progressão pro uso de insulina. E claro, além do uso de insulina, mesmo que o diabetes nada não esteja diretamente relacionado com obesidade, com alimentação, você precisa fazer todas as medidas de controle que te ajudam a melhorar o açúcar no sangue. Eu já falei sobre 12 medidas que têm comprovação científica. Se você quiser continuar assistindo a esse vídeo aqui, é importante que você veja. E também sobre as diferenças entre o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2, os tipos mais frequentes de diabetes. E é esse vídeo aqui. Valeu, um abraço!